O assustador só é assustador quando é desconhecido. A cada dia que passa, o desconhecido se torna algo normal. Uma rotina. Um normal que você passa a amar e abraçar constantemente. Todo dia, todo instante. Um normal que você passa a ter medo de mudar. Mas você sabe que uma hora você vai mudar. Mas isso não importa, porque é o teu normal. Pelo menos agora. O assustador só é assustador quando é desconhecido. A cada dia que passa, os monstros que eram grandes vão encolhendo. Ou simplesmente, você cresce. Cresce o suficiente para saber que eles permanecem no mesmo lugar e com o mesmo tamanho. Mas você cresceu o suficiente para não vê-los tão grandes como antes. O assustador só é assustador quando é desconhecido. E tudo bem o assustador ser desconhecido. Leva tempo. Leva tempo. Ou leva muito tempo. Leva muito tempo conhecer tudo o que nos assusta. Acho que na verdade nem conhecemos no fundo. Tudo bem não saber como dar o próximo passo. Tudo bem não nos reconhecermos às vezes. Tudo bem não saber se isso é o que nós queremos. Está tudo bem. O assustador só é assustador quando é desconhecido. A sensação de não saber qual será o próximo passo. O que será. Como será. Onde será. Quando será. Ou tanta coisa. Tanta coisa por se pensar. Tanta coisa para decidir. Tanta coisa para determinar. E você simplesmente não sabe. Não conhece. O assustador só é assustador quando é desconhecido. A ideia de nós não estarmos no controle. Na verdade não controlamos nada. A ideia de nós não saber como será. A ideia de não fazer a menor ideia. Das nossas capacidades nessa situação. Totalmente nua. Crua. A ideia de entrarmos para o novo. Sem saber se somos capazes realmente. De abraçá-lo. O assustador só é assustador quando é desconhecido. O desconhecido se torna algo real. Algo normal. O desconhecido se torna a nossa rotina. E aí. Ele simplesmente deixa de ser assustador. Ou talvez. Nós é que entendemos que somos maiores do que pensamos. Somos mais adaptáveis do que pensamos. Conseguimos muito mais. Somos capazes. O assustador só é assustador quando é desconhecido. Deixa o amanhã com as suas preocupações. O amanhã com as suas bênçãos. Nós pensamos em tudo o que pode dar de errado. Tudo o que pode acontecer de negativo nessa situação que nós nem conhecemos. É difícil olharmos para o bem que pode surgir. É difícil acreditar que pode dar certo. O assustador é assustador. O assustador é assustador quando é desconhecido. E nós não conhecemos muita coisa na verdade. Mas tudo bem. Somos mais adaptáveis do que pensamos.